Olá, meus amigos, muito bom dia, que todos sejam abençoados, mas, como eu costumo dizer, a maior bênção, a bênção das bênçãos é você ter o entendimento capaz de fazê-lo amar a sua própria alma. É o que disse o rei Salomão, o que adquire entendimento ama a sua alma. Agora, é claro, é óbvio que você só adquire entendimento quando recebe o Espírito Santo. E eu não estou rindo de vocês, nem para vocês, eu estou rindo de gozo na alma. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o entendimento dEle, porque Ele é a mente do Senhor Jesus Cristo. Ele é a mente de Cristo. E quando a pessoa tem a mente do Senhor Jesus, então a pessoa tem entendimento para reconhecer as suas falhas, suas fraquezas, para reconhecer a sua insignificância, para reconhecer que a sua alma, a sua alma, que é o seu coração, tem que ser dominada, tem que ser dominada, para que a pessoa possa viver pela fé. Porque viver pela fé é viver no sacrifício. Viver pela fé não é você viver de conquista em conquista, não. A fé também é necessária para a perda. Você precisa perder para você poder ganhar. Se você tem fé para ganhar e somente para ganhar, o dia que você perder, e vai perder, com certeza, alguma coisa você vai perder, então você vai ficar frustrado, você vai ficar decepcionado. E é isso que tem acontecido com a maioria das pessoas que se dizem cristãs. Elas têm fé para conquistar mundos e fundos, mas não têm fé para perder um alfinete. Essa é a realidade. Então, o que adquire entendimento, por exemplo, todas as revelações que nós trazemos para vocês, é o Espírito Santo quem dá, é o Espírito de Deus, é a mente do próprio Senhor Jesus. É claro que nós pedimos, nós suplicamos que Ele venha nos orientar para que nós possamos orientá-los. Do contrário, o que eu vou fazer nesse mundo? O que vai ser o meu trabalho? Nada! Então, o Espírito Santo, graças a Deus, pela misericórdia, compaixão do Altíssimo, nos tem dado essa direção sobre os problemas da alma, os problemas do coração, que são os problemas maiores das pessoas. O problema das pessoas não está do lado de fora, não é falta de emprego, embora isso exista. Não é fome, embora isso exista. Não é doença, não é enfermidade, não é problema sentimental. O maior problema das pessoas está dentro delas, é o coração. Porque o coração quer sentir, o coração quer emoção, o coração quer balada, o coração quer tatuagem, o coração quer mostrar, o coração quer porque quer e persegue o que quer de qualquer maneira. Quer porque quer porque quer. Então, e aí vem as complicações da vida, mesmo dentro da igreja. Quando a pessoa tem entendimento, discernimento espiritual, que é isso, o entendimento é discernimento espiritual. Então, ela ama a sua alma, porque aí ela tem o controle do seu coração. Ela não se deixa levar pelas vaidades, pelas cobiças, pelas ofertas do mundo. Não, ela sabe se posicionar no seu devido lugar e a pessoa fica em paz consigo mesma. Ama o que adquire entendimento, ama a sua alma. O que cultiva a inteligência achará o bem. Quer dizer, veja que a fé tem tudo a ver com a inteligência, com o intelecto, com o espírito. Assim como o amor, nós falamos ontem, quando a gente pensa assim, puxa, como é que eu posso amar uma pessoa que eu não conheço, que é Deus? Fazendo a vontade dele, obedecendo a sua palavra. Então, você, quando obedece a palavra de Deus, você está provando que ama a Deus. Quer dizer, isso é inteligência, isso é discernimento. Não é porque você vai na igreja, não é porque você se diz bíblia ou se diz cristão. Não, não é nada disso. É porque você obedece a palavra dele, você age a palavra dele, então você está provando que o ama. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, quando Deus fez aliança com Abraão, ele disse brit milah, que quer dizer aliança com a palavra. E Abraão entendeu, entendeu aquilo, entendeu essa palavra, entendeu que a parte de Abraão, Deus fez a promessa. Ó, vou fazer isso com você. E Abraão entendeu que ele tinha que sacrificar, ele tinha que fazer a circuncisão. Ele e todos os homens e meninos e machos que haviam na sua época, na sua casa. Então, amiga e amigo, quando a pessoa tem entendimento, ela sabe se posicionar. Ela sabe, é bem verdade, é bem verdade, que ela tem que estar vigiando 24 horas, porque se ela deixa de vigiar, então ela escorrega. Eu já escorreguei muitas vezes, confesso, só você não falo isso com prazer, eu falo com tristeza, porque realmente machucam a gente. Mas, graças a Deus, com o tempo, com os anos de fé, agindo a fé, a gente tem que aprender, não é possível, não é? A gente tem que aprender. Passando por muitos desertos, a gente tem que aprender, tem que ter alguma experiência, não é ou não é? Então, mas quando a pessoa cultiva a inteligência, cultiva, por exemplo, um deserto, uma dificuldade, você está, por exemplo, vivendo um deserto aí agora. Problema familiar, problema de saúde, problema de trabalho, problema disso, problema daquilo, um monte de problemas. Então, mas você cultiva a inteligência, você sabe o seguinte, você sabe, isso é inteligência, não é o coração, não, é a inteligência. Você sabe, você tem certeza que Deus é contigo, você tem certeza que foi chamada, chamado por Deus, não tem? Você tem certeza que Deus a escolheu, não é? Você não tem essa certeza, essa convicção? Então, não importa os problemas, não importam os problemas, eles vão passar, cedo ou tarde eles vão passar, os desertos vão passar, tudo vai passar, cedo ou tarde tudo passa. Então, quando a pessoa tem uma fé fincada, firmada, focada na palavra de Deus, ela sabe que os desertos são inevitáveis. Jesus foi levado para o deserto, mas na hora da provação pior, foi quando o diabo se aproximou e o tentou três vezes, três vezes Jesus usou a inteligência. Jesus não fez mágica, Jesus não fez milagres, Jesus não transformou as pedras em pães, não. O que que ele fez? Ele usou a palavra do seu pai. Meu pai disse, nem só de pão o homem viverá. E o diabo tentou de outra forma e ele disse, meu pai falou isso, meu pai falou aquilo. Então, ele estava seguro de que, diante daquilo que estava escrito, está escrito, determinado, não há como mudar. Então, a pessoa tem que fincar o seu pensamento justamente naquilo que Deus falou, isso é aliança. E ela está correspondendo à aliança porque ela está cobrando a parte de Deus, está escrito e eu vou confiar. É isso que Jesus falou, está escrito. E por que está escrito? Porque meu pai falou, então, eu vou esperar, eu vou aguardar. Eu tenho certeza que isso não vai continuar. E depois que ele venceu o diabo, vieram os anjos para servi-lo. Então, minha amiga e meu caro amigo, se você não usar a sua fé com inteligência, você vai usar a sua fé com o coração, com a sua alma. E aí você vai se arrebentar, porque o dia que você não sacrificar, então o seu coração não aceita sacrifício. O coração não aceita sacrifício. Nenhum coração aceita sacrifício. Nenhum coração quer perder. Nenhum coração quer perder. Você tem visto aí feminicídios? Pessoas perdendo a vida, por quê? Porque estupidamente se entregaram a pessoas que não tinham condições. E quando elas saíram, quiseram sair por lá fora do barco, pronto, veio a morte, veio a vingança. Porque o coração é vingativo, o coração é cruel, o coração persegue como se fosse uma presa. Enquanto ele não pegar a sua presa, a pessoa não deixa, quer dizer, o coração não deixa. Então, quando a gente usa com inteligência, a gente se submete, se submete à palavra de Deus. Com o entendimento, com o entendimento que o Espírito Santo nos dá. Daí a razão de todos precisarem receber o Espírito Santo. Daí a razão porque Paulo fala, quem não tem o Espírito Santo não pertence a Jesus. Não pertence. Por quê? Porque não aguenta suportar as guerras que ela tem dentro de si, que é entre os conflitos entre a sua cabeça e o seu coração. Entre o Espírito e o sentimento ou a alma. Então, há um conflito constante, constante, constante. E você tem que estar em Espírito, quer dizer, na fé, permanentemente, para que você possa permanecer na fé. Para que você possa vencer a si próprio, vencer o seu coração e vencer as desgraçadas arapucas que o coração traga. Então, minha amiga e meu caro amigo, fé tem que ser usada com inteligência. Assim como o amor tem que ser usado com inteligência. Tanto um quanto outro. Aliás, tudo que você fizer na vida depende da sua inteligência. Para você se formar a um profissional competente, você tem que estudar, você tem que usar o seu espírito. Não é? Você não usa coração para formar-se em médico, ou dentista, ou uma profissão qualquer. Não. Você usa o seu intelecto, o seu espírito. E essa é a fé que faz a gente viver de fé e fé. Que faz a gente tomar posse, conquistar dia após dia, mas sabendo que vai haver dias que a gente vai perder. Ah, perdi. Não deu certo. Bom, mas não tem problema não. Amanhã vai dar certo. As lutas vêm, os problemas, as tribulações, as situações difíceis. Mas quanto maiores forem as tribulações, mais experientes, a gente vai ficando e vai ficando cada vez mais forte, mais estabelecido numa fé não fútil. Numa fé não do coração, mas numa fé consistente, que é a fé com entendimento, que é no espírito, que vem do espírito. É isso que é o espírito, é a mente do Senhor Jesus. Você sabe que o apóstolo Paulo ensina também que o Deus deste século, o Deus deste século, cegou o entendimento, ou melhor, os entendimentos, cegou os entendimentos. Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui, exatamente conforme está escrito na Bíblia, na ACF. Segundo Coríntios, capítulo 4, e versículo também 4. Ele diz assim, o Deus deste século, quem é o Deus deste século? O diabo, o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Então, você fala para o incrédulo, você prova para ele que Jesus é o Senhor. Você, olha, eu era doente, hoje eu sou curado, Jesus me curou. Você mostra o que você era, você era um viciado, uma pessoa perdida, mas hoje você é uma pessoa de bem, reintegrada à sociedade. Muito bem, mas mesmo assim os incrédulos continuam incrédulos. É ou não é? Por quê? Porque o diabo cegou os entendimentos deles. Essa é a realidade. E aí, não resplandece na vida dessas pessoas a luz do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, amiga e meu amigo, nós, enquanto estivermos aliando o coração com qualquer coisa, ainda que seja a palavra de Deus, nós vamos nos dar mal, porque o coração é enganador. Ah, Deus falou no meu coração, falou coisa nenhuma, mentira. Deus não fala no coração, fala no espírito, fala no intelecto. Por isso ele nos deu o espírito. Então, você viva a sua fé, a sua fé consciente, com discernimento, com entendimento naquilo que está escrito. Não é o que o pastor falou, o bispo falou, a igreja falou, a doutrina A, B, C, D, nada disso. Fundamente a sua fé na palavra de Deus e você vai se dar bem. Se você fugir disso, se você for nos abraços e carícias e blá, 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 de pastores ou quem quer que seja, você vai se arrebentar. Desculpa ser tão franco, mas essa é a realidade. A fé é assim, é aquilo que está escrito. Nós cremos naquilo que está escrito e aquilo que está escrito é que tem que acontecer, mais nada. O resto é fumaça, é espuma, que não vai trazer nenhum benefício. O que adquire entendimento, o que adquire entendimento, ama a sua alma. O que adquire entendimento, ama a sua alma. Provérbios 19 e 8. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, está escrito isso. Paulo fala aí, dirigido também pelo Espírito Santo, para que não lhes respondessa a luz do evangelho, da glória do Senhor Jesus, que é a imagem de Deus. Amanhã, nós estaremos aqui de volta e, quando você for na igreja, não vai pelo pasto. Ah, é o bispo que vai fazer a reunião. Não vá, não faça isso. Não faça isso. Você vai na reunião, consciente de ter uma experiência com Deus, sedenta por uma experiência com o Espírito Santo. Se é o bispo A, B, C, D, se for eu, se não for, não importa quem vai ser. Você tem que ir para buscar o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Se você for com esse foco, com essa sede, você pode ter certeza que o Espírito Santo vai descer sobre você, porque Jesus viu a sua sinceridade. Agora, se você vai por causa do pastor, do bispo, etc., aí o motivo já é outro. Você vai, você pode até receber uma palavra e tal, mas se você não tiver o coração aberto para o Senhor Jesus, você vai ficar chupando o dedo, infelizmente. E essa é a realidade. Eu não quero que você me siga. Eu quero que você siga ao Senhor Jesus. Porque quando a gente segue o homem, a gente vai dar com os burros na água, não é verdade? Mas quando a gente segue o Espírito de Deus, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, então venha o que vier, venha tribulações, venham os problemas. Nós vamos sobrepujar tudo, porque nós não estamos seguindo ao homem, nós não estamos seguindo a uma religião, nós estamos seguindo ao Deus vivo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.